Minha história é de trabalho, de oportunidades para quem coopera com o campo. A minha luta é marcada com o suor que escorre dia a dia, do nascer ao pôr do sol. Porque no campo, muitas vezes, a gente não tem hora para acordar. Ao longo dos anos, cresci, evoluí e mudei. Eu posso até estar diferente, mais madura, eu diria. Mas a minha essência continua a mesma. Porque para mim, produzir alimentos de qualidade tem a ver com os meus princípios. Tem a ver com a tradição passada de pai para filho. Tem a ver com garra, com prosperidade. Por isso, tenho orgulho de pertencer a essa terra. Da semente plantada até a família que senta em volta da mesa para mais uma refeição. Cada um tem o seu valor. Assim, os alimentos chegam ao Brasil e ao mundo com sabor e qualidade. É o sustento de quem produz. E a confiança para quem consome do fruto do trabalho do campo. Como eu sempre digo, para mim, para os meus cooperados e meus colaboradores, a chave de tudo é cooperar. Cooperar sempre. Pensar que lá atrás, a energia elétrica foi o início de tudo. O padre Luiz Luiz e mais 32 bravos produtores não faziam ideia do que eu viria a me tornar. Foi desafiador? Foi. Parecia impossível? Sim. Mas foi com essa energia que eu, ao longo dos anos, diversifiquei minhas atividades. Foi a maneira que achei para atingir o maior número de pessoas. Para espalhar a mensagem da cooperação. Assim, a agricultura passou a ser a fonte da nossa riqueza. A tecnologia compartilhada fez dessa terra um celeiro. E com a modernidade, as novas gerações chegaram com novidades indispensáveis para se produzir mais e cada vez melhor. O meu centro de pesquisa agrícola é referência. Eu diria que uma espécie de laboratório a céu aberto. Um espaço para garantir a eficiência de novas tecnologias. Os grãos colhidos a cada safra mantém tudo o que temos. Eu também tive coragem para implantar um projeto pioneiro no cooperativismo. O Sistema Integrado de Avicultura. O primeiro do oeste do Paraná. Se me permite o trocadilho, é que eu sempre busquei voos mais altos. Assim, surgiu a primeira unidade industrial, lá em 1982. Foram anos de aprendizado e evolução. E tudo só foi possível graças à cooperação. Ah, como eu inspirei histórias! A atividade tem garantia do sistema produtivo, genética e estrutura, do campo à indústria. São números que crescem ano após ano. Já a suínocultura se mantém como um pilar importante. E não paramos de investir um dia sequer. Avanços cada vez mais nos permitem aumentar a produção. O leite é mais um exemplo desse trabalho. Todo esse amor e dedicação também foram essenciais para a produção de tilápia. Outra vez fui protagonista. Tenho o título do primeiro sistema integrado de piscicultura do Brasil. Instalações modernas garantem a sanidade e a qualidade de todo o processo. Do campo até a indústria, trata-se de uma atividade em franco crescimento. Com todo esse ciclo de oportunidades, as famílias cooperadas podem buscar novos horizontes para o amanhã. Filhos e netos têm no campo um futuro com qualidade de vida ao lado daqueles que amam. É o suor que cai na terra. O sorriso do meu cooperado. A alegria do meu colaborador. São esses valores que me levam para longe e para o alto, sem nunca tirar os pés do chão. Porque afinal, se estou entre as maiores, é porque valorizamos a essência da cooperação. Aprender, ensinar e progredir. Isso faz parte da minha rotina, da nossa rotina. A gente compartilha com a comunidade tudo o que conquistamos. Porque o futuro depende de cuidados. E faço isso pensando nas próximas gerações. São elas que vão continuar essa história. Isso é sustentabilidade. Produzir e preservar, para a gente, tem a mesma relevância. A natureza é a nossa mãe. Por isso, por onde você passar por aqui, você vai contemplar o verde das árvores. A água em abundância. O completo sistema de tratamento preserva a nossa riqueza. As fontes de energia renováveis preservam o meio ambiente e garantem o funcionamento de estruturas. Dá orgulho ver que tudo isso é fruto da cooperação. De uma história que começou de um sonho, de um propósito, de transformar as vidas das pessoas. E olha só tudo o que já fizemos, juntos, com valores, princípios e respeito. Essa sou eu, a Copacol. Movida por pessoas, gente unida, que faz a diferença e leva para o mundo a nossa essência. Sorrisos que serão lembrados para sempre. Eu sou a Copacol. Eu coopero sempre.